Neste vídeo eu mostro como preparar essa receita clássica da cozinha italiana, polenta cremosa, ideal para acompanhar uma carne como esse ou sobulco. Esta receita é básica, simples e rápida, baseada na receita tradicional feita nos restaurantes na Itália. Para esta receita eu uso 250 gramas dessa farinha de milho para polenta. Ela é bem fina, tem uns grânulos bem fininhos. Depois eu coloco meia colher de chá de sal grosso em um litro de água. A proporção que eu uso é de 250 gramas de farinha de milho para um litro de água. Quando a água começar a ferver eu vou adicionando a farinha de milho, aos poucos e mexendo ao mesmo tempo. Não paro de mexer neste momento. Quando ela estiver bem homogênea, pode parar de mexer e desligar. Deixe ela cozinhar. Mas continue mexendo-a de vez em quando, para ela não grudar no fundo da panela. Após uns 20 a 30 minutos de cozimento eu adiciono pimenta do reino e manteiga. Esta é a receita mais clássica e básica, porém há variações que usam leite ou até caldo de carne para dar mais sabor. Neste caso eu não achei necessário adicionar mais tempero, pois eu fiz essa polenta para servir com o osso buco, que já tem muito sabor e fica perfeita com essa polenta. Ela fica assim, muito cremosa. Esse prato ficou uma delícia, se você quer saber como preparar esse osso buco, veja a receita completa aqui no canal, no link na descrição deste vídeo. Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Obrigada!